Olá Olá Os amigos aí da rede Portal Educação Net Aqui mais uma vez trazendo uma dica De utilidade pública Eu creio que a maioria das pessoas devem conhecer esse produto O permanganato de potássio Aqui eu estou com um em pó Mas ele existe também em comprimidos também Não estou fazendo a imensão da marca Até você vai encontrar várias marcas aí sobre esse produto Então olha, o permanganato de potássio Ele é muito utilizado aí Há muitos anos Então ele é um produto aí que é Vamos dizer assim, é tradicional Nas famílias Mas aqui eu gostaria hoje De estar aqui demonstrando mais uma utilização Nós fizemos uma pesquisa E curiosamente nós não vimos menção Da utilização deste produto Relacionada a dengue Então esse é o nosso foco hoje Mostrar o permanganato de potássio Como um agente Excelente para auxiliar No combate à coceira Provocada pela dengue Então um dos sintomas da dengue É as petequias Ou os exantemas Que são o que? As coceiras O encaroçamento do corpo É claro Todo médico vai passar aí Um antialérgico Basta levar a criança no hospital E vão te passar aí um antialérgico Não vou falar aqui de antialérgico Então mesmo ele tomando antialérgico A criança costuma sentir muita coceira na pele Então o permanganato de potássio Ele se mostrou muito eficiente Agora como é que eu descobri isso? É através de conversando com pessoas mais antigas De pessoas que usaram E deram certo E coincidentemente O meu filho ele deu Dengue E mesmo dando o antialérgico A coceira não passava A orelhinha dele ficou bem vermelha Então O que nós fizemos? Nós pegamos o permanganato de potássio E utilizamos Nós passamos uma vez Ele sentiu um alívio E aí depois nós passamos de novo Na terceira aplicação durante o dia Ele não sentiu mais a coceira É claro Nós também estávamos dando o antialérgico Então o permanganato de potássio Ele auxilia aí Na redução da coceira Por quê? Porque ele vai trabalhar a pele Ele vai trabalhar Diminuindo a coceira Diminuindo Os agentes Que atuam na pele O que provoca a coceira Lembrando Ele não é antialérgico Ele auxilia No tratamento da coceira Ele ameniza a coceira Da pessoa que está Com os sintomas da dengue Com os caroços da dengue Então é o seguinte Como é que você vai trabalhar isso? Primeiramente O fabricante aí Ele pede para que você coloque Um envelopezinho desse Com esse pó Com um recipiente De um a quatro litros Então nós aqui Nós fizemos a aplicação Em um litro com água Então olha só O que você vai fazer? Você vai pegar uma vasilha Tá? Aqui eu tenho uma vasilha medidora Tá? De meio litro Então você vai pegar Um litro de água Então em um litro de água Em um recipiente Você vai dissolver O conteúdo De um De um frascozinho desse aqui Então nós vamos pegar O conteúdo de um frascozinho desse Então nós aqui Nós utilizamos O conteúdo Observa que a água Ela fica Com uma tonelação violeta Aí o que você vai fazer? Você vai agitar Para fazer A dissolução Em água Essa água Ela pode ser natural Ela pode ser uma água morna No meu filho Nós usamos água morna Tá? Então olha Ela fica uma cor bonita Fica uma cor violeta Aí o que você vai fazer Com essa água? Você vai pegar uma flanela Tá? Dê preferência Uma flanela de algodão E quando você for passar Não esfregue Tá? É só você pegar E banhar Então você pega uma flanela Mergulha essa flanela Em água Na água E aí você passa No corpo da criança Tá? Importante Não dê Essa água Não deixe a criança beber Essa água Tá? Porque ele é um poderoso oxidante Então aqui a concentração É de um para um Um envelope Para um litro d'água Então isso aqui está forte Não deixe ela beber O permanganato de potássio Ele é um pouco tóxico Se ingerido Não é para beber Tá bom? Então não deixe a criança beber Cuidado Então você vai pegar Essa flanela E você vai passar No corpo da criança Se a criança for pequena Você pode colocar Numa bacia E dar o banho Na criança Agora, importante Eu indico sempre Uma situação Sempre que você for usar algo Em uma criança Antes de você aplicar No corpo todo Você aplica Em um local Você aplica na pele E aí você espera Tá? Entre um e três minutos Para ver Se a criança Tem uma reação alérgica Ou não Pode ser qualquer produto Então você põe um pouquinho No braço da criança Escolhe uma região Do braço da criança Coloca um pouquinho lá E espera Tá? Se ficar vermelho Se empolar mais É porque a criança Tem uma certa alergia Mas eu não vi registro De pessoas com alergia Mas teste Então você vai pegar Essa flanela E você vai passar Pelo corpo da criança Aonde tem os carocinhos Então fica a dica aí O uso do permanganato De potássio Né? Para dar o banho Em crianças Que estejam Com coceiras Por causa Da dengue Tá? Eu não vou falar Em relação ao zika Tá? Porque as informações São muito poucas Sobre Esse vírus Tá? Então Se for diagnosticado Com a dengue Tá aí uma solução Para ajudar A reduzir A coceira No corpo Das crianças Ele é indicado Medicinalmente Para vários sintomas Ele é utilizado Como antisséptico Antibacteriano Para cicatrização De ferida Auxiliar na cicatrização De feridas O banho dele É muito utilizado Para coceira Da catapora Também Para tratamento De brotueja Em crianças Aquelas Em que dá Quando o dia Tá muito quente A criança Fica toda Empoladinha Então É também É utilizado Para isso Também Ele é utilizado Também No tratamento Da candidíase Através do banho De assento Ele é Utilizado Também Para combater Fungos Combater Corrimento Vaginais No tratamento Da vulvo Vaginite As populares Frieiras Também Ele ajuda Também A combater As frieiras Do pé Então Ele é Um poderoso Agente Contra Fungos E bactérias Qualquer coisa Nos envia Um comentário E bactérias E bactérias